Olá, hoje é quarta-feira, 6 de fevereiro, e o FURB Notícias está começando. A FURB está com um novo curso de graduação, o de Engenharia Agronômica. Quem tem mais detalhes é o repórter Giorgio Guedin. A partir desse semestre, a FURB passa a oferecer o curso de Engenharia Agronômica, e as inscrições já iniciaram. Para falar sobre o assunto, eu entrevista a coordenadora do curso, a professora Tachelle. Professora, qual é o foco do curso de Engenharia Agronômica? Então, a missão do curso da Engenharia Agronômica é produzir alimentos, mas sempre se preocupando com os recursos naturais. Então, a gente envolve uma linha de disciplinas, desde produção, conservação, armazenamento desses produtos alimentícios, passando pela produção animal, pela recuperação de áreas degradadas, e também, sempre visando também um mercado mais de tecnologia, trazendo essas tecnologias para pequenas propriedades, e também para a área urbana, que a gente está enfatizando um pouco a agricultura urbana. O engenheiro agrônomo tem um campo de trabalho bastante grande, né? Isso, ele pode trabalhar desde propriedades rurais, até na questão de créditos rurais, em bancos, instituições públicas, empresas privadas. Então, vai desde a produção lá no campo, até na indústria, na parte de comercialização, armazenamento, e dando alguma finalidade para esse alimento. Quantas vagas vão ser oferecidas, e também, como é que funciona o processo de seleção? Então, o processo de seleção, como o curso está sendo lançado após o vestibular, a gente está entrando, então, com o histórico escolar e o Enem. Então, as inscrições estão abertas até dia 21 de fevereiro, as aulas iniciam, então, dia 25 de fevereiro, então, temos 40 vagas, e aí, então, uma oportunidade também desses alunos poderem ter uma segunda graduação, que é a Engenharia Florestal. Os dois cursos, eles estão bem embasados e bem, com uma grade bem estruturada em comum também. Quem tiver alguma dúvida sobre o curso, como é que faz para encontrar vocês? Então, pode entrar em contato pelo site, que é o Departamento de Engenharia Florestal, no site da FURB, e também pelo telefone, 3221-6042. Obrigado, professora, pela entrevista. Lembrando, então, mais uma vez, que as inscrições vão até o dia 21 de fevereiro. Giorgio Guedin, para o FURB Notícias. Nesta quinta-feira, 7 de fevereiro, tem a posse da nova diretoria da ASEF, a Associação dos Servidores da FURB. Veja agora a entrevista que fizemos com a nova presidente, Bárbara Sabrina Salvador, e também com o vice Eduardo Campos José. Eles contam as expectativas para a nova gestão. Já estou há 11 anos na FURB, 9 anos como associada da ASEF, e há 4 anos que faço parte dessa última gestão, liderada pela Leide, da atual gestão. E assim, eu pude aprender muito com o pessoal, conhecendo os eventos, como funciona a ASEF. E assim, desafio, são vários desafios. Conhecer os associados, saber quais são os objetivos para a gente poder atender cada vez mais os anseios dos associados, e também essa questão das relações que a gente tem aqui dentro da FURB. Por exemplo, no dia a dia a gente não tem aquele tempo de estar com os colegas, de poder compartilhar coisas, e a ASEF promove esse encontro, esse momento de encontro com o pessoal da FURB. Bem, é uma responsabilidade muito grande, haja vista a votação expressiva que nós tivemos no ano passado. Nós sabemos quais são os principais anseios dos nossos associados, e nós também sabemos da responsabilidade que nós temos, e é um desafio interessante, porque requer muito tempo, requer muita dedicação, e daqui por diante serão 2 anos de um trabalho muito intenso, e nós pretendemos atingir os nossos objetivos e atender a contento, todas as expectativas dos nossos associados. A gente pretende continuar os eventos que já são, no caso, permanentes, que a gente vê que o pessoal já participa, a pescaria, o boliche, as festas, que é o momento que a gente promove esse encontro com o associado. E novas ideias que vão surgindo, a gente se reúne com o atual grupo, que está bem motivado a participar da associação, a gente pretende implantar um grupo de corrida e caminhada, questões mais culturais, aula de violão, Então, tudo ideias que vão surgindo e a gente vai lançando as inscrições e vendo se os associados têm esse feedback deles, esse interesse de participar. Então, esse é um dos principais objetivos, identificar também do associado, quais os anseios que o associado tem. Nesta semana, a nossa equipe conversou também com a servidora Leide Regina de Lis, que deixou o cargo de presidente da ASEF nesta quinta-feira. Ela ficou na direção nos últimos anos. Nós estamos terminando agora a segunda gestão. Foram quatro anos de trabalho, uma tentativa de oferecer mais atividades para o nosso associado, diversificar as atividades. Então, nós criamos novos eventos. Nós também investimos bastante nas questões de saúde pela prática de esportes. Então, ampliamos o rol de atividades físicas, como pilates, oferecemos várias turmas, natação também em vários turnos, ginástica, ritmos, yoga, e sempre pensando também, aberto também aos dependentes. Então, a ASEF procurou sempre manter essa ponte com os familiares dos seus associados. E também, ano passado, teve a COFAF, feito aqui também, que contou com você. Sim. Nessa segunda gestão, a ASEF assumiu integralmente a organização da COFAF, que foram jogos entre funcionários de fundações de Santa Catarina, que a FURB sediou. E recebemos mais de 500 pessoas aí durante três dias na universidade. A cerimônia de posse da nova gestão da ASEF acontece na quinta-feira, dia 7, às 7 horas da noite, no Salão de Festas da entidade. Todos os servidores da FURB estão convidados. Lembrando que amanhã também começam as aulas na Eteve. A partir das 7 e meia da manhã, os alunos do Ensino Médio serão recepcionados para mais um ano letivo. A FURB TV deseja um ótimo retorno às aulas. E a gente fica por aqui com mais uma edição do FURB Notícias. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Até lá! FURB Notícias